E aí galera que assiste o canal Lima, tamo aqui pra mais um daily Muita gente pede pra eu trazer esses daily vlogs, eu vou trazer começando hoje, depois dos 10 anos Vamos pra escola agora, claro né, senão eu tava indo pro que? Pro conceito tutelar Tamo aqui pra escola, hum... e vamos lá, deixa o gostei, se inscreve aí no canal Vou trazer mais daily vlogs e vamos chegar em 500 inscritos galera, que tamo quase chegando, faltam 25 aí E o cara... Vai aparecer já Vai, né Pau? Compaula 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 É o que? Sim 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 Faz sua entrada aí, vai Faz sua entrada aí, velho E aí, cara, beleza? É engraçado, velho E aí, cara, beleza? Ai, pai Estamos aqui para mais um vídeo com eu, Jefferson e Alisson Coloca meu nome aí, coloca meu nome aí Coloca meu nome aí, David Alisson Rodrigues? A segunda não, a terceira A terceira era eu, eu disse lá no grupo lá A terceira sou eu, eu comprei a terceira A segunda é qual? Deixa eu colocar meu nome aqui É Leilão, é Eu não vou ler nenhum E ele vai ler o quê? Ele vai ler o quê? Ele bota ele para ler, eu vou explicar o trabalho e acabou Eu acho que é mais tipo trabalho, pô Vem cá, vem cá, vem cá Ah, filho de uma puta Vai, vai, passa cola aí Vai, 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 passa cola aí Sou eu, cara Cara de uma pessoa que não fiz trabalho com ele e agora está triste Ele está com raiva, tá com raiva, porque eu não vi essa vibe com ele Olha o outro com raiva, eu danço com raiva Olha a cara do cara 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 Dá para andar com raiva Mas é lindo demais, vai ser até menino do vídeo Eu sou um novo professor de matemática da escola E aí, ela se terminou Doitado Toca a musiquinha Vai, dá uma boa aí Vai, dá uma boa aí Vai, dá uma boa aí Matheus, Matheus Matheus Dá uma boa aí, vai Vai, mano Olha o cara do baguazão O baguazão dele pega na câmera Olha a luzinha lá Olha o baguazão do baguazão Olha o baguazão do baguazão Para de novo, vai, vai Ele é triste, velho Olha como o cara é sério aí Olha o queijo Olha o queijo Olha a briga Olha o queijo 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 Vai, vai, vai Vai, vai Toca, toca, toca Toca, toca Bora simbola, cara Bora simbola 3x1 nas galinhas 3x2 Olha, pega aí Pegue aí Pegue aí 3x1, mano Eu tava assistindo Aonde? Eu tava aí, menino, assistindo Aqui, o jogo São Paulo Afunda esse caralho Caralho Pegue aí